Chegou a atualização aqui de Snacksawake, a atualização está sim bem interessante essa semana Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Snacksawake Então bora conferir essa atualização aqui, pra começar, ó Vocês estão ouvindo uma nova música? Eu gostava bastante do tema anterior, mas a música me irritava muito, velho Estamos com uma música agora, eu acho, menos sonolenta Inclusive, eu acabei de acordar, tem 4 horas que eu dormi, né? Porque eu virei a noite, vi no The Lost Canvas até 3 da manhã, velho E 5 episódios, pretendo fazer vídeos especiais sobre The Lost Canvas em breve aqui no canal Fechou? Então, só, não se esqueça de se inscrever aí, pra você sempre ser notificado Que aí o primeiro vídeo temático deve ser do Albafica Qual a minha expectativa sobre ele? Talvez seja essa semana, não sei Então vamos falar agora sobre os banners inicialmente Os primeiros banners são, você vai mostrar já a tendo, né? É uma personagem muito interessante, principalmente se você tem skill 2, level 5, se não tiver, né? E é isso, tá aí especial por uma semana Eu, né? Pra quem tem Shura, ele brilha mais Mas o Shura não brilha tanto, então fica uma coisa bem confusa Mas tem vários vídeos de exclamação de Atena aqui Vídeos temáticos, Triscorpião, Triares, Triaiore Dá uma pesquisada no canal que você vai ver bastante PVP deles aqui também, beleza? Mas é isso Eu não acho que é um personagem tão interessante assim Pra ser um AX, né? Que tem isso também O próximo banner temos aí do espetáculo da armadura da Mayura Não tinha expectativa que seria tão rápida assim Será que eles estão adiantando, planejando alguma coisa Tinha até dois vídeos da Mayura Saiu o vídeo da Mayura no sábado, no PVP e uma review Essa review eu vou... Vou deixar nos cards pra vocês Eu vou deixar ela bloqueada Não vou... Era um review comentando sobre ela e tal E quando eu lançar, saiu o despertar da armadura dela Mas lançou dois dias depois que eu fizer outro vídeo Vai ficar com muito vídeo da Mayura Então eu só devo fazer um vídeo da Mayura novamente Quando eu despertar a minha Aí eu vou falar uma nova review sobre ela Mas se vocês quiserem ver mais um PVP da Mayura Lá tem mais duas lutas Eu apresentando um pouquinho mais sobre ela também Link nos cards, beleza? Talvez eu deixe o comentário fixado também A mudança do tema, né? Folhas de bordo Que vocês estão vendo aqui já o fundo Que não está mais azulado Temos aqui o livro de Surtuário Com uma data... Se eu não me engano, a data está errada Isso aqui é sete dias desse evento, né? Temos o Gart de Flores Cara, esse Gart é muito bom Esse evento, velho A Hora do Mundo dos Mortos Que é um evento de conseguir Cosmos Tá com a data errada aqui, né? Tá tudo como há quatro dias, enfim Temos aqui a Jornada Precipitada, né? Que tem uma recompensa por acesso precipitado É a palavra que eles quiserem aqui Mas é login diário E temos também protegendo uns aos outros O evento, esses dois aqui já tiveram Lá no chinês Foi quando eles lançaram De Lost Campus Teve esses dois eventos aqui E é isso, galera Então, antes que a gente comece a apresentar aqui As partes dos eventos Tivemos aqui, né? A atualização da loja E como vocês estão vendo Temos o layout da App Gallery, galera O que que isso significa? Que a App Gallery voltou, né? Quer dizer Ela ainda manteve a sua parceria Com o Sankseya Awakening Onde você adquirindo cupons Baixando o Sankseya Awakening Na loja de aplicativos da App Gallery E comprando cupons por lá Você terá 20% de retorno Então, fica ligado Aproveita aí a sua oferta Se você tá pensando em gastar cupons Agora que a loja foi atualizada Não esqueça de ir lá na App Gallery Que é uma loja de aplicativos da Huawei, né? Que é uma das grandes empresas aí do mundo E ela tá investindo pesada E tem essa parceria de Sankseya Awakening Que dá aí 20% de retorno de cupons Então, fica ligado aí Não jogue cupons fora, galera Compre lá na App Gallery Pra você ter 20% de retorno Eu conheço vários jogadores que compram por lá Fechou? Então é isso Continuando aqui Vamos pra esse evento Que tá na aba exclusiva O Registro do Santuário E é o evento Que você vai ter 3 missões diárias Liberadas até domingo, tá? Todo dia vai liberar 3 missões Você vai pegando as missões Vai pegando estrela até terá 15 Aqui, você só pega Pay to Win, tá? O Livro Azul E se não me engano Amanhã ou sexta-feira Vai ter uma missão chamada Invocação do Zodíaco Que essa Invocação do Zodíaco Pra quem não se lembra É você usar essa gema avançada Não usar a gema do banner, né? Que deve tá escrito aqui Exclamação de Atena Dá um tiro aqui Com essa gema flopada Que não vem nada do banner Não vem frag Não vai vir um banner E você completará a missão Fechou? Então só isso aí mesmo Inicialmente Vamos agora pra festa do castelo A festa do castelo Aqui, ó O evento do Doku Continuação emocionante Deve ser aqui É só missões extras, tá? Aqui, ó Comprar vigor Com diamantes Ou seja, você gastar 90 diamantes Aqui Fazer 5 invocações normais Aqui, ó Já vamos fazer Ficar aqueles cupons ali São só 3 missões diárias E fazer 80 pontos de atividade Você vai completando Diariamente E aí É pro servidor A galera vai completando Essas missões E a gente vai ganhando Essas recompensas extras Ou seja Ganharemos 5 fragmentos de livros De habilidade De graça, tá? Uma gema temporária Tá? 7 dias Montar a estrela aqui E essa Essa moldura de graça Aqui, ó Do The Lost Canvas Quando completar Lá no chinês Que ninguém joga Acho que eu completei Esse evento aqui Tudo Acho que 4, 5 dias, tá? A promessa É essa que eu vou fazer Com vocês agora Vamos entrar Pra quem se lembra Tem aqui, ó Aquele evento Que tinha A gente conseguia 16 gemas por dia É mais ou menos A mesma vibe, tá? Mas aqui São lutas Você vai Ver nessa Moda história Aqui deles Os meninos Que o tema Surra eles E eles ficam Querendo Batendo cachorro E tal Então vai contar A história da Deve ser do mangá Mas eu não vi o mangá Só tem o anime Fechou Aqui é o evento Vem de boaça Em breve Deve abrir mais Durante o mês Então vamos Pro próximo evento Aqui Que é a aura Do mundo dos mortos É um evento Que você vai gastar 30 de vigor Pra pegar recompensas De cosmos E também pegamos Essas recompensas Aqui também Que vai vir mais cosmos Tá vendo? Aqui é só Cosmo SS É muito mais interessante Farmar aqui Se você tá farmando Altar, por exemplo É mais interessante Você farmar aqui Desde que tem os cosmos Que você deseja Aqui também, né? Aqui tem defesa dupla Fundo do destino E pomeia Qual que é a pomeia? Porque eles mudam Os nomes dos cosmos, né? Então É isso Se tiver algum cosmos Que você queira lá Então fica ligado E pega Lá por 30 de vigor Fechou? Continuando aqui Eu acho que aqui Esse evento Se eu não me engano Esse evento Você vai pegar Essas itens aqui Na aura Cadê? A promessa É só esquipar aqui Eu vou gastar 30 de vigor Ganhamos mais diamante Aqui, ó Que delícia Aqui eu posso escolher Qual caminho que eu vou querer Vou escolher no orfanato Ó, então eu errei o caminho Então vocês ficam ligados aí Pra esperar Se vocês quiserem Colocar nas montanhas Ver o que que acontece Aí vocês me deixem aí nos comentários Pronto, já concluí tudo Só que eu já ganhei 200 diamantes Mais algumas outras recompensas também Talvez deve abrir, né? Os próximos aí Ó, tô com 57% Agora eu vou aqui, ó No orfanato Vamos ver se vai dar É, não tô conseguindo aqui, ó Mentira Vamos fazer de novo Vamos colocar aqui Na caminho das montanhas Ó, liberou, 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 ó Ó, uma luta extra, hein? Cenário novo também, ó, galera Ó, mais 100 diamantes Ganhamos 300 diamantes No total nesse evento, hein? Ó, o gigante Malfeitão aqui, né, gente? Ih, tem mais coisas aqui, gente Tem mais coisas aqui São dois caminhos Deve ter algum lugar aqui Que eu devo ter Duas opções novamente Mas eu não vou fazer isso agora, tá, galera? Porque Enfim Tem que ficar procurando aqui Ó, já deu 100% ali Fechou Vamos para os próximos eventos, então Esse aqui a gente vai ganhar Essa recompensa Que é uma recompensa de troca, tá? Em outros eventos aqui Que eu vou apresentar para vocês também Logicamente As melhores opções É o baú de alívio de habilidade Igual o masmorra Que a gente teve aí Do Shura agora Inclusive As recompensas são as mesmas, né? Aqui é um evento Muito bom Do Gacha, tá? Eu normalmente Eu gasto 15 mil diamantes Do Quase todo mês Que vem isso daqui Até ele terá Os 300, né? Mas se você quiser Gasta bastante, cara Isso aqui É um evento Que gasta Bastante diamantes Porque você pega Muitas flores E sua conta Vai melhorar muito Então aqui é um dos menores eventos Que eu recomendo Para vocês gastarem Diamantes A gente ganha um livro Azul Grax Aqui temos o evento De abertura Do lançamento Do baú, né? Da Da Maiú Então sempre Abri 3 diários aí Tá certo? Para pegar mais Uma restituição Só vou abrir 3 aqui Diariamente Porque eu vou guardar mesmo Para o Borboletão Para quem não sabe Eu não vi o vídeo Mas de segunda-feira Saiu O Despertando a armadura Do Borboletão Então eu vou juntar As peças Para abrir com ele Beleza? Então eu peguei aqui Mais um Oricálculo Divino Que é isso daqui Aqui você consegue Também diariamente Mas tem que pegar O baú flopado Da Maiúra Que eu não recomendo Vocês pegarem A manhã Você queira mesmo Tem recursos sobrando E tal Para você pegar As armaduras Da Maiúra Mas enfim Temos aqui O login diário Se você logar 5 dias na semana Você consegue pegar Todas essas recompensas Aqui Temos aqui O Leon Se dá a troca Do A do Alone Você pode vir aqui Agora que eu tenho 5 Já consegui trocar Num freg azul Aqui Sacou? Então beleza Vamos para o próximo evento Aqui Eu vou dar 60 tiros na semana Então vou trocar Obviamente Aqui Deixa eu ver O que é isso aqui Esse aqui é Cosmo Esse aqui É Cosmo também? Ué É só os Cosmo Que muda Mas enfim Aqui de interessante Temos o volume Da habilidade Ainda continua O mesmo A partir do Saga Maligno Até a Saori Não está Incluso ainda A Maiúra Está aqui A armadura Da Nossa Pavão Lembrando que você tem que abrir 3 diários Então se você pegou 2 hoje Não abre Espera amanhã Para você pegar Mais 2 Você abre 3 E ganha Restituição diária Também Então fica ligado Para você não jogar Recompensa fora Você pode trocar aqui Mas eu já estou lotado Então Enfim Temos isso daqui E aqui galera Não perca Essa oportunidade Tem muitos jogadores Que não tem um wiki A última vez Veio o Ciclope Oraona Arpia Os zeros Tem review de todo mundo Aqui no canal Se você não conhece Algum desses personagens Também Se você não tem algum deles Essa aí É a oportunidade De você pegar Principalmente o wiki Do anime Que ele não estava No último Emporio Para quem não se lembra O wiki do anime É esse daqui Ele é ruim Ele é ruim Mas ele é bom Para você ter vínculo E tal Então Pega aí Porque o jogo Força a gente ter Todos os personagens Também Beleza Então Deixa eu ver aqui Mais aqui Total gastos Né Estuição de cupons Né Aproveitar aí A promoção da App Gallery Se você gastar cupons Aqui temos mais opções Para pegar aqui O Bracelet de Sasha Né E aqui vai ser diário Se eu não me engano E a gente vai ganhar Mais 3 diário Né Então Vai faltar 10 Para pegar aí O Como é que fala Para pegar os outros fragmentos Enfim Acho que não vai dar para pegar Mais fragmentos de habilidade Não Mas aqui são mais missões diárias Também Beleza Então Então é isso Para pegar os amazonas Essas foram todas As atualizações de hoje Tivemos bastante evento Bastante recompensas Comenta aí O que você achou dele Ficou faltando alguma coisa Deixe aí nos comentários E antes de Dar o último recado Aqui no vídeo Não esqueça de deixar Aquela moral Com seu like Sua inscrição Se possível Compartilhar Beleza Se você ainda não deu Aquele XP E eu vou abrir live Se tiver o PVP rolando Oito da manhã Lá no chinês Eu devo estar online Lá no canal Nem lives E também na Twitch Eu vou analisar O PVP chinês Para Em busca do Camus Divino Como que está O desempenho dele Para fazer um vídeo Para vocês Se tiver oito horas De eu fazer live De oito a nove e meia Aí se tiver lá Os dois horários galácticos Aberto Eu estarei online Beleza Então aguardo todos vocês Confere lá Se eu estou online Ou não Para bater papo E para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter alguns Ticados nos cards Esse aí na tela Valeu e fui